Mãe, com Mãe, homem só injusto, nunca sei flau, que eu que assusto, o pior inimigo pode ser com mim, o melhor amigo, o pior inimigo, sabe o mestre te celebrar, o pior inimigo pode ser com mim, o melhor amigo, sabe o mestre te celebrar, o pior inimigo pode ser com mim, o melhor amigo, sabe o mestre te celebrar, o pior inimigo pode ser com mim, o melhor amigo, sabe o mestre te celebrar, clá, 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 cl A Deus já está no contrário, Deus graça, pior já faça. Hipócritas e parasitas, escraçam para o cidadão na vista. Se o morote vir um lindo dia, um tom espírita, escondidarei. Quem que cara possesse, larga o coelho. Quem que cara possesse, larga o coelho. Esse meu grão, grão, cateou uma flor. Um prazo, um prazo, um prazo. Um prazo, um prazo, um prazo. Um prazo, um prazo, um prazo, um prazo. Fui cinco em gravar. Um prazo, um prazo, um prazo. Um prazo, um prazo, um prazo. Assim, liberto, moda Roberto nesta bárbara, fazer. E joguei fundadon. Aquela coisa assim, tipo, creio. Banho pra cosmos, sai da esquina, abre o mundo, voazas pra nuvens. e abraça tudo ser humano um por um e tudo junto